Essa é agora uma fábrica aqui da nossa região, que vem ajudando muito no crescimento de uma cidade. Muitos funcionários trabalham nessa fábrica. Eles exportam a fécula de mandioca, que é para fazer ali o pão de queijo. Interessante. Mas eles exportam para o Brasil inteiro. O Bruno foi conhecer a fábrica e mostrar para a gente. A cidade é do tipo bem pacata, daquela onde as crianças brincam sozinhas por aí e quase não há movimento. São apenas 5 mil habitantes que vivem em Tamboar. Quem diria que este local, no interior do Paraná, é responsável por 25% de toda a fécula para pão de queijo produzida no Brasil? É nesta fábrica criada na década de 90 que fica toda essa produção. Quem começou com o negócio foi o pai do Ivo, um dos pioneiros da pequena cidade. Com o passar dos anos, o empreendimento foi ganhando força. Começamos num processo bem rudimentar até, como produtores de mandioca e posteriormente uma pequena farinheira, uma pequena indústria. E com o crescimento da demanda e da produção, nós migramos para a produção de amido de mandioca, que é o que a Podium produz hoje. Então foi um processo lento, gradativo, consolidado ao longo de muitos anos. Hoje, além da fécula, a fábrica produz também polvilho azedo, amido para frigoríficos e uma variedade enorme de produtos. Isso por dois motivos. O primeiro, que jamais os diretores deixaram de investir, seja em maquinário ou pesquisa. Foi criado até um laboratório, onde 70 fórmulas são testadas e desenvolvidas. Além de todos os estados brasileiros, a fécula é exportada para diversos países, como Austrália, Estados Unidos, Espanha e Alemanha. O segundo motivo é que tudo isso só é possível por causa de tamboar. É que justamente dessa pequena cidade vem a maioria dos funcionários da fábrica. Um deles é o Wagner. Há 27 anos começou a trabalhar aqui. Sabe como? O meu pai trabalhava para o seu Ivo, que era o patriarca aqui. Aí eles montaram a empresa e eu vim trabalhar como servente pedreiro na construção da indústria. De servente de pedreiro, passou para a office boy da ainda pequena empresa e conforme ela foi crescendo, ele também subiu de cargo. Hoje é o responsável pela parte financeira e conta que se a empresa não fosse ali, do lado da pequena cidade, talvez a vida dele tivesse tomado outro rumo. É bem possível. É bem possível porque como eu estudei, fiz contabilidade, fiz administração, então provavelmente não ia ter algum campo para cá. Eu teria que sair mesmo. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, das quase 600 mil toneladas de fécula produzidas no Brasil, cerca de 400 mil são aqui do Paraná. Nesse montante, 40% da região noroeste. Só que nessa fábrica onde a gente está, são mais ou menos 100 toneladas por dia. E o motivo para tanta produção também tem relação com a região. Devido ao clima e ao solo bem mais arenoso, a mandioca encontrou por aqui o habitat ideal. Toda a região noroeste é muito apta. É um solo arenoso em que tem uma facilidade para que as raízes possam se desenvolver. Tem a temperatura alta, altitude baixa. Ou seja, a nossa região é uma região perfeita para a produção de mandioca. O produtor também conta que cada vez mais gente da cidade se liga à fábrica porque sabe que o retorno virá. Um exemplo disso é que a renda bruta com pecuária de corte é de R$ 1.851,00 por hectare. E a de soja alcança R$ 3.794,00. Já a mandioca chegou a uma renda bruta de R$ 6.601,00 no ano passado. Fora isso, ainda tem todo o apoio em tempos não tão bons assim. Por exemplo, agora nós estamos passando um período de veranico em que está começando a ter problemas de entrega na indústria em função de que o pessoal não consegue arrancar. A gente normalmente procura ter em vários tipos de terra. Então a gente vai buscar naqueles solos mais arenosos em que ainda consegue entrar o fofador. E às vezes a gente acorda de madrugada para aproveitar essa umidade existente para poder arrancar e a indústria ter essa possibilidade de continuar a sua produção. Por isso, além dos quase 80% dos funcionários da fábrica viverem em Tambuar, cerca de 100 produtores locais estão fidelizados. São eles que enviam 35% da matéria-prima necessária. E o que vai para a fábrica acaba voltando em forma de dinheiro para o município. Uma empresa que gera tributos, recolhe impostos, acredito que por um valor estimado em mais de R$ 10 milhões ao ano, em parte desses tributos retornam para o município um percentual por força de lei, onde gera uma receita e, consequentemente, permite à gestão atual fazendo investimentos ou melhorias dentro do município. A própria empresa promove também ações sociais voltadas à comunidade, como oficinas de músicas, médicos do humor em hospitais, bolsas de estudos em cursos técnicos e chega a bancar o observatório social do município para ficar de olho nas contas. Ou seja, uma empresa pode sim ajudar a mudar o município. Com certeza, e muda, viu? Muda, mexe com o comércio local e uma empresa desse porte, não só do comércio aqui do nosso município, mas dos municípios na região. Uma empresa, ela não é dos seus proprietários. A empresa, ela é de todos, é de todos os colaboradores, das pessoas que estão no seu entorno. Todos acabam vivendo do que uma empresa proporciona. Por essas e outras, a pequena Tambuara e toda a região de Paranavaí, que também fica ali pertinho, passaram a ser conhecidas como o maior polo produtor de mandioca para fins comerciais do Brasil. E, segredo, boa parte disso vai para Minas. Será que o pão de queijo mineiro tão famoso é, na verdade, um pão de queijo paranaense? O Paraná é responsável por 70% da produção nacional de amidos. O pão de queijo é um... ele utiliza, na sua composição, ele é basicamente amido de mandioca. Então, a maior parte do pão de queijo produzido no Brasil é produzido a partir de raiz de mandioca processada aqui na nossa região. E esse... E esse...